Tipo, caralho. O intestino tirou um pedação. Pô, isso aí atrapalhou quando a Haru foi comer teu cu? Ah, essa era a pergunta. Essa era a pergunta, cara. É verdade, tu não fez... Tava guardando. Pergunta, pergunta, Inga, pergunta. A Haru, quando veio aqui, ela disse que só namoraria um cara se, ó, desse o cu. A minha live, cara, por um ano, foi só... Um ano, seis meses. Foi só a gente mandando esse clipe todos os dias, cara, no chat. Todos os dias. É isso aí, família. E aí, galera? E aí, como que é? Comeu ou não comeu? Como foi? Não, não comeu, porra. Por isso você parou, né?